Bom pessoal, vou fazer aquele vídeo mostrando a recuperação das orquídeas. Pra quem não sabe, há seis semanas atrás eu fui pirati e trouxe praticamente as últimas orquídeas que estavam lá, né? Estavam bem debilitadas. Então daí eu tô fazendo a atualização, uma vez por semana eu venho mostrar como é que tá. Então essa aqui é uma leva de orquídeas que eu fiz, a maioria sem identificação, tá? Então vamos lá. As que não tem identificação, tem um brotinho ali, muito tímido, mas tem. Não tô, não vejo raízes, nada. Mas tá aí. Aqui. Essa aqui e essa aqui. Aqui eu já vejo uma melhoria aqui. Eu não cheguei a mexer no substrato dessas plantas aqui, dessa aqui em especial. Porque era tanto serviço que eu achava que não precisava e de fato tá aí, né? Tá emitindo essas duas raízes. Tá. Tá com esse broto aí. O substrato aí de macadâmia, é uma coisa que meio, que pode ser de uns dois anos atrás. Mas é uma planta que até tem que dar uma pesquisada, já que ela tem o nome, pra ver do que você trata, híbrido do que que é, pra ver se é um momento bom pra mexer ou não. Porque se você deixa ela muito tempo nesses vasinhos pequenos, elas não desenvolvem, vejo isso pelas durigas. Porque depois que você bota no vasão, ela bomba. 2018, então não é uma planta tão antiga. Essa daqui não tem índio. Essa aqui eu tava achando que não ia vingar. Mas acabei de ver ali, ó, atrás, tá vindo um brotinho, tá vendo? Tem essa folhinha. E atrás um brotinho. Fiz um substrato rasinho, ó. Com o Sfagno. E temos um resultado positivo. Eu vou fazer do vídeo 9. 9. Opa, ixi, fui pra folha errada. Eu anoto tudo aqui. Tem um vídeo 10, vídeo 11 e vídeo 12. Essa aqui também não mexi. De repente era uma boa, dá uma mexida. Vou considerar isso. Tá um substrato. Apesar que tem raiz lá. De repente eu vou deixar pra passar esse verão assim. Ano que vem eu mexo. Não, que não dá pra ficar mexendo toda hora. Ó, tem raiz ali. Tem raiz atrás. Tem broto aqui. É, ano que vem. Eu dou uma mexida nessa daqui. Agora, aqui eu tô mais, assim, torço por todos, né? Por todas as plantas. Mas essa daqui eu torço muito. Porque eu... Porque é essa aqui, né? Que daí eu procurei nas fotos. Linda, essa planta. Linda, linda, linda. E ela sempre foi meio desminguida, assim. Desminguida. E eu nunca dei muita atenção pra ela, sabe? E... Só que a floração dela é espetáculo. Então eu quero... Recuperar. Ela tá soltando raiz. Aqui não vai aparecer, mas as raízes já entraram no silvestrato, sabe? Que essa acho que foi a primeira que reagiu, assim. Nossa, aqui vai dar certo. Vocês vão ver, gente. Como se essa bonitona florescesse, vamos dizer assim. Eu vou puxar esses vídeos pra gente lembrar. Que planta linda. Que ela é uma... Assim, pintadinha, né? Tipo duro, digamos assim. Mas ela tem um fundo escuro. Que eu achei diferente. Eu acho que só falta agora essa daqui. Deste vídeo. Número... Dez. Que essa que eu vou mostrar aqui. Que é uma portinara. Então eu só confio se é uma portinara mesmo. Aqui. Tá ali. Raiz. Ela tem essa flor escura. Eu não sei. Ficava com medo, mas já vi que tá tudo certo. Tava doente, pessoal. Olha quanta raiz aqui. Essa aqui talvez é a que mais desenvolveu. Olha como eu tô grudando aquela madeira. Essa eu fiz o cultivo com essa madeira aqui. É nova. Essa madeira aí do lugar que fez aqueles bancos meus que eles estão fazendo as mesas. A minha mesa. Que eu já comentei com vocês. Quando eu fui buscar lá eu trazei umas madeiras disso aqui. Olha que maravilha. Tudo madeira boa. Essa tá super boa. Agora eu vou continuar andando aqui. Porque agora tem mais dois agutatona, que eu digo. Aquela grandona. Que eu tenho falado dela. Que eu vou mexer o... Essa aqui. Ela tá no mesmo vaso. Tudo no mexi. Porque aqui quer um... Aqui requer uma logística maior. Mas ela tá aí, ó. Tá super mais nada. Ela já tava assim, mas agora tá indo melhor. Ó. Vai sair flor. Tem uma... Duas... Duas... Duas aças florais. Três. Ó atrás também. Mas o ano que vem isso aqui... Isso aqui é uma planta muito chuteada. Uma planta deixada no tempo. Vocês vão ver ela ano que vem. E por que que ela tá... Ela... Ela... Ela assim. Ela dá uma flor muito medidinha, sabe? Mas... Eu tenho apego a ela. Porque eu trouxe Porto Alegre, de avião. E... Tem uma logística. Que os segredos é o Cuva. E... Tá. Essa daí depois no vídeo... 11. Tinha esse Spaz e a Lunata. Que até hoje cedo eu comecei a falar. E daí eu lembrei que... Ó. Então eu coloquei ela nesse nó de pinho aqui, né? Ok? E daí, ó. Soltando as raízes ali. Tá vendo? Não tô me usando bem. Aqui tem uma flor, mas essa flor não é dessa que veio de Irati. Porque eu fiz uma compra no Orquidário, eles me deram de brinde mais paz. E a ideia dessa tá aí. E a açaí que veio é pra ser uma cor diferente. Da minha. Mas eu vou ver. Deixa eu ver se tá... Tem que dar foco. Opa, dedão. Vocês já assistiram uma live? Que o filho tava filmando pro pai? Eu vou falar. Do que ele diz em ação. Eu adoro o Fábio. Mas o Fábio depois que eu não fui assistir, ele deve ter obrigado que filho dele. Daí o filho dele botou o dedo aqui, assim. Na live. Tá? Da live eu só ficava imaginando depois. Que eu sei que eu sou chato também. Ó, botei uma luz aqui. Mas acontece. Não tira o grilho do vídeo. Mas que eu fico imaginando depois. Tipo, um filho dele ficou. Muitas raízes, né? Esse nó de pinho é meio fajuto. Mas enfim. Ó, aquele... Só de mexer aqui eu já quebei. Mas aqui vai ficar um arranjo bonito. E ó, pelo jeito. Será que é a minha certeza? Ó. Ih, já vai ter floração de tudo. Isso aqui vai ficar um arranjo lindo. Olha, surpresa. Isso aqui vai ficar lindo. Vai ficar tipo aquelas miltonia minha, quando tudo é florecido. Vocês vão ver? Olha que surpresa boa, sabe? Só um botãozinho pra agora, mas assim. Pode ser que estranhe, né? Pode ser que ele não floresça tanto. Putz, sabe aqui, ó. Não é assunto do vídeo, mas... Que é a olhada que eu dei aqui. Eu acabei de ver um... Um botão vindo dessa vanda. E agora eu vou tirar a cisma. Que tem essa vanda e tem essa aqui que tá florida. Né? Eu não sei qual que é qual. Então... Agora vamos ver. Bom, deixa eu ver. Não é assunto do vídeo. Tá escrito vanda amarela aqui. Não, mas não é vanda amarela porque eu não tenho vanda amarela. Eu acho que eu não tenho vanda amarela. Porque eu quero uma vanda amarela. Mas eu achava também que eu não tinha... Vanda amarela. Valquiliano Alba aí eu tenho. Tá, agora vindo pra cá. Pra quê? Pra falar das estanhópeas. Estanhópeas não. Das bifenares. Bifenares, cara, chegaram, tava no chão. Depois eu levei lá naquele cantinho que tem a fonte. Tava bonito lá, mas assim... Eu achei que... Tava decorativo. Tava decorador, mas não tava bom pra planta. Elas precisam de mais sol. Sol com um pouco mais umidade. Porque lá fica sol muito seco. Daí trouxe elas pra parede. Essa daqui que aconteceu. Ela tava no tiro de trem. Eu fui mexer. Na hora que eu mexi, pá, soltou. Não tinha raiz nenhuma. E tava uns dois, três anos aí. Coloquei aqui nessa bolacha. Tá aí. Essa aqui. Tô tendo já, ó, dois botões. Só dois botões. Ano passado ali eu bastante botão, mas normal, né? Tá ótimo. Estranhou vindo, mas ali atrás. Pode ser que tenha mais um... Não, ali é bruto. Traço lá aqui. Aqui também, né? A outra que eu trouxe. E agora elas vão ficar aqui. Muito difícil. Ó, mas acho que ali pode ser que seja... Botão. Eu não tenho certeza. Que eu tenho duas qualidades de bifrenária. Que eu não vou lembrar agora de cabeça ou não. E daí eu sei que as mãos do Tibud é bastante diferente. Essa aqui também veio de lá. Essa aqui tá sentindo um pouco, mas já tá... Já se estabiliza. Isso aqui é planta muito rústica. Essa aqui é planta que não pode ter mimimi. Fez mimimi pra planta, ela... Ela não desenvolve. Aproveitando, essas aqui já estavam... Aqui há tempo, foram... Se eu não me engano, essa foi a primeira planta do orquidário. Que eu coloquei no orquidário, é. Exatamente. Que tá aqui fora. Ela adora esse sol. E ali tem mais uma. Uma alba. E aqui tem mais uma liratina pra trazer. Ah, e foi finalizando o citopódio, que tava lá atrás também. Tava muito mimizento pra ele. Ao lado da fontinha. Essa aqui, ó. Não é planta pra ficar assim. Ele trouxe pra cá. Tá no sol pleno. Tá desenvolvendo bem. Cara, eu queria tanto forciar. Mas isso que eu acho difícil. Então é isso, gente. Vídeos 10, 11, 12. Seis semanas depois. E assim encerrei a... A série. Com a seguir daqui um tempo, me der vontade. E eu volto a fazer... Não vê, né? Que gosto de fazer sexta-feira, isso. Só que eu votaria na primeira leva? Também, talvez. O que vocês acham? Eu fiz o primeiro vídeo de seis semanas atrás. Eu sou minhas plantas. Vocês que dizem. Se vocês quiserem, eu faço. Tá bom? Um abraço. Tchau. Tchau. Obrigado.